Moda na cidade, o evento que alia os costumes da cidade à moda, regressou à Figueira da Foz para a sua 6ª edição. Esta edição teve lugar no Museu Municipal Santos Rocha e contou com a presença de Carlo Andrino, Miguel Taborda, Isaac Carvalho e Matilde Serrão. O evento, que teve início às 16h, animou a tarde a uma plateia cheia, com muita música e dança e desfiles que contaram com mais de 100 modelos vindos de norte a sul do país. O conceito, tal como explicou João Brás, é juntar pessoas de todas as idades, de forma a divulgar o comércio local, mas também do país. O Moda na cidade realmente foi um projeto criado por mim, com coordenação da Margarida Gama, que acabou de acontecer a 6ª, aqui no Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz. Eu fui o apresentador com a Ali Salves, que também já é uma cara muito associada ao evento, apresentou o evento desde a 3ª edição, os atores convidados, a Carlo Andrino, o Miguel Taborda, o Isaac Carvalho, a Matilde Serrão. Também tivemos o concorrente do Secret Story, o João Moreira. Portanto, foi um balanço muito positivo. O bom deste evento é que conseguimos trazer pessoas de norte a sul do país, das ilhas. Há aqui mais de 100 modelos a participarem, mais de 10 lojas envolvidas, marcas estilistas. O foco é ser na cidade onde o evento decorre, neste caso na Figueira da Foz, mas temos cada vez mais procura de pessoas de Leiria, de Lisboa, de Aveiro. Tivemos desta vez uma parceria com a APPACDM da Figueira da Foz, tivemos lá alguns meninos e meninas com deficiência. A Figueira TV aproveitou ainda para falar com Carlo Andrino. Gosto de desfilar, fui bailarina em tempos, gosto desta coisa do corpo, de dominar o corpo, de passar tendências, de estar com o público. Então, foi um fim de semana que vim aqui. Laura Brás, uma presença assídua do Moda na Cidade, falou connosco para nos contar como surgiu a sua participação neste evento. O meu amigo João Afonso Brás, quando iniciou este projeto, lembrou-se, a Laura quer participar. E assim, por que não? Acho que a moda tem que ser para todas as idades. E eu vou participar. E foi assim. Começámos na primeira edição e depois comecei a entusiasmar-me e a deslocar-me do Algarve até aqui. O Moda na Cidade regressa então em 2019, com as últimas tendências e muita animação garantida. Estas e outras notícias em figueira.tv